O Capitão João Soleiro e o Capitão Tomás Virgílio estão em estado de prontidão para pôr no ar dois F-16 em poucos minutos. Esta aeronave está num estado de prontidão de 15 minutos, estado alerta. A Força Aérea compromete-se em colocar dois aviões armados num espaço máximo de 15 minutos para qualquer necessidade e para isso nós temos de ter armamento real. Neste caso usamos armamento ARAR, ou seja, temos um canhão de 20 milímetros com uma cadência de tiro de 100 munições por segundo e temos mísseis de infravermelhos de Kutokans. Ainda podemos armar a aeronave com outros tipos de mísseis de longo alcance. O F-16 é a principal aeronave de combate da Força Aérea portuguesa. Está sempre em elevado estado de prontidão e as características falam por si. Com perto de 15 metros de comprimento, pesa mais de 8 toneladas, atinge velocidades superiores a 2 mil quilómetros por hora, o que significa duas vezes a velocidade do som. Pode fazer e percorrer todo o país de norte a sul em menos de meia hora. Leva perto de 10 mil litros de combustível. Pode ser chamado em situações em que aeronaves não autorizadas entram no espaço aéreo português e garantem a nossa soberania. Se guerra houvesse, podiam servir para defender as nossas cidades e para isso são realizados treinos quase diariamente. Há aquelas missões que são muito complexas, que requerem muito planeamento. Portanto, essa parte é chata, dá muito trabalho, mas depois no ar nós sentimos realizados quando as coisas correm bem e conseguimos cumprir todos os nossos objetivos. Existem também aquelas missões mais fáceis que não requerem tanto planeamento, mas que são muito divertidas pela forma como manobramos o avião, por exemplo, combate 1 contra 1, 2 contra 1 a curto alcance, em que são mais degastantes para o nosso corpo, em que temos puxar mais eixo na aeronave, mas que são também missões que podem ser muito divertidas. Depois temos missões mais complexas, em que usamos um cenário, por exemplo, uma missão de defesa aérea, em que usamos, por exemplo, um ponto de defesa, que poderá ser uma cidade ou esta base, em que as nossas aeronaves vão-se colocar a uma certa distância dessa defesa, no vetor de ameaça, e vão usando as suas táticas, recuando em profundidade, até eliminar completamente a ameaça que nos vem bombardear ou matar, entre aspas. As imagens dos voos são impressionantes, mas quem as vê não imagina o esforço físico pelo que passam os pilotos. As grandes velocidades e as manobras têm um efeito direto no corpo. A força exercida dentro do cockpit pode levar à perda de sentidos e para isso há truques treinados ao longo do ano. Principalmente, a aeronave pode voar muito pressa e quando muda a direção constantemente, gera-se uma força centrípeta que pode exercer grandes forças no cockpit e no cockpit. Neste caso, estamos a falar das forças Gs, que comparativamente, portanto, nós estamos agora sujeitos a uma força G, uma vez a força da gravidade, e esta aeronave pode ir até aos 9 Gs, portanto, 9 vezes a força da gravidade. Significando isto que, se imaginemos, se um piloto pesa 100 kg, a 9 Gs, com uma balança por baixo de mil, passava a pesar 900 kg. Estas forças Gs vão exercer um efeito negativo, essencialmente, na corrente sanguínea, ou seja, o sangue tem tendência a ir para baixo, acompanhar a gravidade, a força G, e isso pode ser perigoso se nós não exercermos as manobras para contrariar as forças G específicas. Neste caso, refiro-me a uma manobra em que eu tenho que contrair os músculos certos, parte inferior do corpo, tenho que usar o refato anti-G que vai insuflar e ajudar-me a comprimir a parte inferior do corpo para empurrar este fluxo sanguíneo para cima, e tenho que também exercer uma manobra em que tenho que respirar apenas 3 em 3 segundos, com uma velocidade muito rápida, para ajudar-me a contrariar as forças G. Posso exemplificar mais ou menos isto. 3 em 3 segundos. E isso é tudo executado ao pormenor. Aqui vemos o capitão João Soeiro em treino há alguns anos. A respiração e a concentração são a chave do exercício, que diz quem sabe, não é para qualquer pessoa. Se a manobra não for bem executada, o que pode acontecer é que o piloto sente o efeito grey-out, ou seja, começa por perder a visão periférica, a seguir pode mesmo perder a visão toda, e numa fase final poderá-se dar o g-lock em que é a perda de consciência do piloto. Ora, esta é uma situação muito perigosa. São as esquadras 201 e 301 que têm por missão operar os F-16. São dezenas de homens e mulheres que trabalham todos os dias na manutenção destes aparelhos e que executam treinos e missões. O armamento é real e só pode ser usado por ordem expressa do primeiro-ministro ou a pedido da NATO. Mas até hoje, nunca um F-16 foi chamado a disparar. Amém.